Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Nassar GameBR, seu canal de notícias, informações e entretenimento do mundo gamer. Galerinha que tá chegando agora, mano, seja muito bem-vindo, venha fazer parte da nossa turma, beleza? Galera, vou mostrar pra vocês como que vocês conseguem ter 4 jogos de graça esse mês pra quem é assinante da Playstation Plus no PS4 e ainda ganhar uma DLC, olha isso. Primeiro de tudo, já mostrei em outro vídeo aqui. Os 3 jogos que a Sony escolheu pra dar de graça aos assinantes são esses daqui, ó. Evil Dead, o Mafia Definitive Edition e Oli Oli World. E esse daqui, o Destiny 2 Além da Luz, é um jogo de expansão. Só que quando tu entra aqui, ó, ele tá pedindo pra adicionar o carrinho e ele custa noventão, mas se é dado de graça, eu não entendi essa. Só que quando eu vim aqui, ó, para resgatar e jogar Além da Luz, adicione o jogo base de Destiny 2, que tá grátis na PS Story, a sua conta primeiro. Então, você vai fazer o seguinte, ó. Tu vai sair de tudo. Vem aqui na Story. Vem aqui em Pesquisa. Já tá até ali o Destiny, ó. E bota o Destiny. Nessa, ó, esse de cima é o que é o Além da Luz, é a expansão. Mas quando tu vem nesse daqui, ó, Destiny 2 PS4, PS5, está gratuito. Então, muito simples de resgatar, ó. Esse produto lhe dá o direito de baixar a versão digital de PS4 e a versão digital de PS5 deste jogo. Então, vamos entrar. E aqui, ó, ele simplesmente libera para você baixar, entendeu? De graça. E aí, como já começou o trailer, vou deixar ele rolar aí em segundo plano, né? Sem áudio, por conta dos direitos autorais. Senão, o vídeo pode ser até bloqueado aqui no YouTube. Então, deixa rolar aí o trailerzinho para a gente ter uma ideia. Eu, por exemplo, até hoje nunca vi nenhuma gameplay desse jogo. Então, não tenho certeza do que... De como é o jogo mesmo. Mas como eu vi a questão da expansão dano de graça, eu, é, mas e o jogo principal? Vamos procurar? E quando eu fui ler, apareceu isso ali que eu mostrei para vocês. Não mostrou muita coisa aí nesse trailer não, mas, ó, vou aqui baixar. Então, olha, já está adicionado para os downloads. Vamos ver aqui, é um jogo de 30 gigas. Mergulho no mundo de Destiny 2 para explorar os mistérios do Sistema Solar e vivenciar combates de tiro em primeira pessoa. Libere poderosas habilidades elementares. Colecione equipamentos singulares para personalizar o visual e estilo de jogo do seu guardião. Vivencie a história cinematográfica de Destiny 2, missões cooperativas desafiadoras e competições em diversos modos PvP só ou com amigos. Baixe gratuitamente e escreva sua lenda nas estrelas. Então, vamos ver aqui como que está. Acho que ele vai demorar para baixar. O ideal seria a gente já olhar aqui como que está isso, mas de todo jeito, enquanto ele está baixando, deixa eu vir aqui... Olha, ainda está como adicionar ao carrinho. Mas de todo jeito, já mostrei para você como que você tem esse jogo de graça esse mês. Isso é muito comum, tá, gente? De aparecer jogos dados de graça na PS Plus, mesmo sem estar dizendo lá que são para os assinantes. Esse aqui, na verdade, é liberado para qualquer um. O jogo ainda está ali, ó, com cadeadinho. Está baixando. Faltam seis minutinhos. Eu vou deixar o jogo fazer o download, porque eu quero mostrar para vocês, sem cortar o vídeo, ó. Esperando aí, galera. Vou deixar junto com vocês, tá? Então, quem for assistir o vídeo, é só adiantar o vídeo pronto. Porque eu não quero cortar o vídeo, sabe? Para depois não ter gente falando se só foi o jogo mesmo ou se teve a expansão também. Porque, de fato, a parte ali da expansão está mostrando o valor, né? Enquanto está dizendo que está incluído nesse mês. Então, vou baixar o jogo e vou testar com vocês. 10 giguinhas já baixado. Só faltam 13. A internet está colaborando. Então, está tranquilo. Já estamos aí chegando na metade do download. E vamos que vamos. E 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 já tá andando, hein, galera? Estamos já começando na reta final, cem segundos, um minuto e meio aí, ó. Dezessete gigas, caminhando pra dezoito, agora bem rapidinho, a internet hoje realmente está ajudando. Tchau, tchau. 20 gigas, hein? 20 gigas, hein? Faltam um giga e meio, um giga. Show, já tá aí o jogo instalado com sucesso, jogo completo, já abrindo. Destiny 2, a bruxa rainha. Só que eu vou sair aqui, ó, e vou voltar lá, porque eu não vou começar a jogar. Mano, está muito lagadão. Tô precisando formatar esse HD, eu acho que esse meu HD já não tá... Rodando liso, eu acho que ele tá precisando de uma formataçãozinha aí de leve. Vou apagar mais um jogo aqui, ó. Só que já são mais cento e poucos gigas. Na verdade, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que apagar os jogos que eu não tô jogando, ou mesmo apagar todos os jogos, formatar o HD e baixar os jogos de novo. Porque o que acontece? Não que o HD esteja com problema, galera. Mas é porque depois de tanto instala jogo, desinstala, como eu tava fazendo isso praticamente todo dia... Ah, vai testar um jogo, instala aí, tem espaço. Então o que acontece, todo HD tem a quantidade de terabytes que dá pra ser instalado nele. E aí, ó. Agora foi. É isso mesmo, ele tá um pouquinho sobrecarregado, ó. Mas ainda assim, nossa, é um dos melhores HDs externos que eu já usei. Vamos lá, ó. Vamos, abençoado. E aí, ó. 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 Realmente não foi Então vai ser pra vocês Apenas como você conseguiu O jogo principal Mas o A expensão não rolou Vou tentar de novo Vou tentar pelo PS5 Vamos tentar descobrir o porquê Então galera vou ficando por aqui Um forte abraço pra vocês e valeu